Olá, amados, sejam bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, Ivalnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos aí na nossa série Atravessando o Deserto da Vida. E hoje vamos para o segundo episódio dessa série e vamos ver no episódio de hoje Exemplos Bíblicos, Histórias Bíblicas de Superação. E hoje eu já começo perguntando por quê, para a gente ver realmente como os personagens bíblicos, como que eles viveram, como superaram esses grandes desertos e o que nós podemos aprender com eles. Então se você está passando por um momento de deserto, por alguma dificuldade, algum desafio, não esquece de assistir esse episódio todo, assista a série também completa e chame alguém também para participar e para assistir junto com você. Então já começa a perguntar, fala para mim, né, diga para mim, mostre para mim, qual é um exemplo, nós temos vários exemplos de superação na Bíblia, mas qual é um exemplo que toca muito você quando você pensa em superação? Não existe na Bíblia um exemplo maior do que Abraão. Abraão é chamado pai da fé. E quando eu li essa sua pergunta, comecei a refletir o que nos leva a superar a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não existe alguém na Bíblia, cujo exemplo de fé seja maior. Por isso Abraão é chamado o pai da fé. E Hebreus 11 é a galeria destes heróis. Todos passaram pelo deserto e todos eles superaram. E o que os levou a superar? A fé. Eu estive, né, relendo, até joguei aqui, não vou ler, não, não vou ler toda a história, embora tenha jogado tudo aqui no meu papel, né. A doutora Joana disse que eu escrevi um livro. Eu disse, é para mim. É que eu gosto muito de refletir, mas, fiquei prestando atenção, quantos versículos do capítulo 11 são devotados a Abraão? Uau, a maior parte. Mas, o que é a fé? Que é o que nos leva a superar? 11, e começa logo o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Algumas lições. Bem, se eu quero realmente, porque daqui a pouco eu digo alguma coisa sobre ele, mas algumas lições nesse capítulo com respeito a Abraão. Eu vou usar a TPT nos versículos que vou destacar. A versão da paixão. É o verso 8. A fé motivou Abraão a obedecer ao chamado de Deus e deixar o que lhe era familiar. Olha aí. O deserto nos chama a deixar o que é familiar. Para descobrir o território que ele estava destinado a herdar de Deus. Vai escutando a Bíblia e aplicando a você, né? É, que ele nem sabia aonde, nem sabia, nem como, nem nada. Deus o mandou sair. Então, ele partiu apenas com uma promessa e sem nem mesmo saber de antemão para onde estava indo. Abraão deu um passo de fé. Então, primeira coisa, primeira lição, viver pela fé e não pelo controle. Essa é a primeira lição que Abraão nos dá. Vou viver pela fé. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Segundo, é uma jornada que nos molda. O versículo 9 e 10 diz assim. Ele viveu pela fé como imigrante em sua terra prometida, como se pertencesse a outra pessoa. Ele viajou pela terra vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que estavam persuadidos de que também eram coerdeiros da mesma promessa. Seus olhos de fé estavam fixos na cidade com fundamentos inabitáveis, cujo arquiteto e construtor é Deus. E foi exatamente durante essa jornada, peregrinando pelo deserto, vivendo em tendas, que ele foi forjado em seu relacionamento com Deus, garantindo que ele teria um coração, um caráter e uma espiritualidade para apreciar e deixar uma herança para todas as gerações. Terceira lição aqui de Abraão, dentro desse capítulo 11, é o foco nas promessas. Ele nunca, e vou ler o versículo agora em Romanos 4, 20 e 21. Ele nunca parou de acreditar na promessa de Deus, pois foi fortalecido em fé para gerar um filho. E porque ele era poderoso na fé, e convencido de que Deus tinha todo o poder necessário para cumprir suas promessas, Abraão glorificou a Deus. Então, o que que pudemos aprender? Seu foco estava no poder de Deus, para cumprir a promessa. Ele viveu sempre no deserto. Abraão sabia que Deus estava disposto a cumprir tudo o que havia prometido. E lá, lá vamos de novo aí, em Hebreus, por quanto aguardava alcançar a cidade que tem ali céus. Então, ele vai lá, por meio da fé, e o texto você depois pode ler, aí 11, 12, 13, e lá vai até 19, porque fala muito sobre cada experiência dele, mas, todos eles vão destacar a fé. E aqui, sem ler o texto, porque é extenso, cinco lições de Abraão sobre como ter uma fé corajosa, que é o que você está querendo, alguém que teve uma fé corajosa aqui no deserto. Quem é o exemplo? Primeiro, siga a Deus, mesmo que o caminho não esteja completamente claro. Foi o que aconteceu com ele. Não sei para onde vou. Siga. Siga. Eu fui uma aluna de seminário meio atrevida pela fé, porque eu já fui para o seminário com o chamado para ir para a África. E eu entrei em seminário em 65, e naquele ano eu tinha uma revista, O Campo é o Mundo, da Junta de Missões Mundiais, e estava lá. África, Deus vai abrir as portas. E quando eu estava no sexto ano de seminário, eu escrevi para a junta e disse, estava escrito na revista, África, Deus vai abrir as portas. Pergunto. As portas estão abertas? Se sim, ofereço-me para ir. Se não, dê-me Deus a graça de ir a si mesmo, porque eu acredito que muitas portas só se abrem quando são forçadas. Era a minha fé. Se Deus mandou, Deus vai abrir. Então, você não conhece o caminho. A primeira lição, siga. As coisas não são claras. Deus nunca mostra tudo, como você já falou, senão a gente morria. Segundo, confie nas promessas de Deus e enfrente a adversidade quando ela surgir. Abraão teve que enfrentar várias adversidades, mas confie na promessa. Terceiro, ousadamente peça a Deus para que ele salve e ajude outras pessoas ao seu redor. Olha, ele intercedeu por Ló. Ele chegou diante de Deus e pleitou uma causa. É outra coisa. Ele está no deserto. Ele está numa situação em que ele não está estrangeiro, peregrino, mas ele se preocupa com os outros. Espere que Deus faça grandes coisas, até mesmo coisas impossíveis na sua vida. É o que Abraão pode nos mostrar. E esteja disposto a arriscar em Deus. Deus não falou? Arrisque. Mãe, enfrente. Até linda maneira como ele chega diante de Deus. Seja ousado e corajoso em sua fé hoje. O que quero terminar é com isso. Faça como Abraão. Seja ousado para orar, seja ousado para crer, porque Abraão creu em Deus. A Bíblia diz, isso foi lhe imputado como justiça. Você vê uma fé tão grande. Deus pede o filho, lá vai ele, porque ele crê. Não vai, não recusa nada de Deus. E o mais importante é que ele fala ainda para os funcionários. Fala, nós vamos ali e temos... E voltaremos. Por quê? Porque ele diz, não, como é que eu... E ele lidou com Deus como quem lida com uma pessoa. Ele, quando Deus fala que vai destruir Sodoma, você vem cá, vem cá, vem cá, Senhor. Uau, uau. E se houver 50 justos? Não, tu não pode fazer um negócio desses, não é? Não. Não fará justiça os dias de toda a terra? E ele preiteia com Deus. E vai, 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 baixando o número, está dizendo, não fica zangado comigo não, tá bom? Mas eu vou dizer a última vez. Dez. E é tão lindo. Eu gosto do versículo quando diz assim, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Abraão, da oração de Abraão, e libertou a Ló. Então, no meio de toda a vida, que foi um deserto, desde sair da família, sair de tudo, peregrinar, e sem ter filho, o problema que teve com o Sara, acorragaram tudo na vida, entregaram o filho, ele perseverou na fé. Seja forte e corajoso no seu deserto, porque aqui é apenas um exemplo. E eu escolhi Abraão, você até citou Moisés, porque eu acho que Abraão, a fé de Abraão, claro que Moisés tem outros aspectos, mas, fala de Moisés lá no capítulo 11, mas Abraão leva o texto, e até hoje todos falam de Abraão. Começa também, né? Deus de Abraão. Deus de Abraão, Deus da aliança. Deus da aliança. E a segunda, muito interessante você ter falado aí, porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu tenho fé, eu tenho fé pelo que eu vejo, e ter fé é pelo que você não vê, né? Uma Abraão não viu lugar, imagina você hoje, vai para, né? Vai para África, vai para um lugar que você não vê, você não sabe, você não sabe nada, né? Larga todo mundo, e vai para um lugar onde você não sabe nada. Eu tive essa experiência, porque eu era pioneira dos batistas brasileiros em África. Meu nome no livro da história, tal, 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 tal. Deus manda renunciar a tudo. E olha a palavra que eu tenho, volta ao deserto e ser ninguém. Eu saio de Moçambique com duas malias, deixo tudo para trás, e vou para a África do Sul sem saber um palmo na minha frente o que Deus tinha, tinha que permanecer em silêncio. Vai para o deserto e ser ninguém. Pronto. Eu fui. Eu sempre digo, o que Deus tem em Valnice é essa determinação de nunca questionar a Deus e obedecer, porque Deus sempre tem razão. Eu não discuto com Deus, sou uma pessoa muito temente. Eu não argumento com Deus de jeito nenhum, eu não brigo com Deus de jeito nenhum. Obedecer, fé. E vamos, então, partimos de Abraão para Moisés. Moisés, né? Qual foi o maior desafio enfrentado por Moisés? Como que ele conseguiu superá-lo? É, Moisés é que... Você até citou aqui o grande desafio de chegar dentro do mal. Eu diria, foram muitos os desafios de Moisés. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade de dizer qual foi o maior, porque... A gente diz, bichinho, né? Quanto desafio Moisés enfrentou na vida dele. Já começou o desafio antes dele ter consciência do desafio, que era uma sentença de morte por ter nascido homem. Mas aí a fé foi da mãe. Mas linda a história dele, né? Não é linda. De um assassino... O assassino é um porta-voz de Deus. Mas eu cito aqui alguns dos desafios. Por exemplo, a experiência da sarça ardente, que é o chamado de Deus para quê? Enfrentar faraó. Ele tinha fugido de faraó. Ele fugiu do Egito para o deserto, né? Ele está no deserto. 40 anos ele já está no deserto. Agora, Deus manda ir a faraó? Uau! Eu posso imaginar que o medo, o pavor tomou conta dele. Só esse chamado, o medo de cumprir o chamado. Que desafio! 40 anos depois, eu já não sei mais nem o que entrar num palácio, nem falar. Quando ele vai dizer para Deus estou de boca pesada, não quer dizer que ele não sabia falar. É porque ele passou 40 anos falando com ovelhas. Agora ele conhecia a linguagem de ovelha. Segundo, o impasse de chegar ao Mar Vermelho. Depois de conduzir todo o povo com aqueles milagres, pum! Está dentro do mar. O mar está fechado. Lá atrás, está faraó com todo o seu exército. Uau! O que é que vai fazer? Ele está conduzindo um povo que tem pelo menos 3 milhões de pessoas. Quando se diz que havia 600 mil que podiam tirar da espada, agora você imagina, quanto ao pai, quanto à mãe, quanto aos velhos, as crianças, pelo menos multiplica por 5. aí você tem uns 3 milhões. Que grande desafio. Está dentro do Moisés. Ai, Deus, e agora? Ai, Deus diz, o quê? Por que clama os velhos? Exato. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Marcha como? Isso eu achei uma grande... Uma grande sabedoria no deserto, né? Porque muitas vezes depende de nós avançar no deserto, né? O lugar no deserto não é para você ficar ali parado, não, né? Tem coisas que competem realmente a Deus que nós precisamos orar para a direção. Mas a direção de Deus é, para que você está orando? Vai lá. Vai trabalhar, meu filho. Vai passar. Eu já prometi. Marcha, estenda a vara e lá vai. Outro grande desafio é que quando ele sobe ao monte faz uma aliança com Deus. Meu Deus do céu fez uma aliança. Os 10 mandamentos sobe ao monte e quando desce com as tábuas escritas pelo dedo de Deus dá um povão todo adorando os bezerros de ouro do Egito. Ai, que horror. Que desafio para um líder. Ele fica tão revoltado que quebra as tábuas da aliança. Ele quebra. Pão. Joga pedra, zanga com arão e manda moer o bezerro, dá o polvo para beber água com ouro e fica desesperado e depois volta desesperado para Deus já sem as tábuas da aliança e agora o grande desafio Deus diz vou destruir o povo. Vou destruir o povo e vou fazer de ti. Moisés encontra o grande desafio de aplacar a ira de Deus e dizer calma Deus não, tu não vai fazer isso. Ok? Ou tu vai perdoar esse povo ou vai me arriscar do livro que tens escrito. Não vamos entrar em detalhes porque nós estamos citando desafios mas é um que eu citei aqui mas outros desafios ele não se achava um orador proficiente. Segundo ele estava sendo perseguido pelo inimigo que era o próprio faraó que ele devia enfrentar. Terceiro os seguidores o povo estava sempre reclamando murmurou o tempo inteiro queriam matar Moisés algumas vezes queriam apedrejar Moisés que desafio e o seu caminho dirigido por Deus era através de um deserto que ora não tinha o que comer não tinha o que beber serpentes o povo peca Deus castiga é um horror mas Deus colocou Moisés em um deserto sim num papel de liderança ele foi transformado no deserto ele foi transformado no deserto porque quando você diz qual o maior desafio do Moisés e como ele conseguiu superá-lo como ele conseguiu com a ajuda de Deus com a ajuda de Deus eu destaquei aqui que a coisa mais importante atribuída ao sucesso de Moisés foi a presença de Deus quando ele argumenta e diz Deus não eu não vou levar sozinho se tu não vais conosco eu não vou arredar o pé aí Deus diz a minha presença irá contigo para te fazer descansar então a presença de Deus com Moisés foi o que o ajudou a vencer cada um dos desafios porque Deus foi se revelando mas eu mencionaria duas outras ferramentas que às vezes a gente se esquece porque pensamos que no deserto é só Deus e eu mas Deus usa pessoas como no último podcast você falou a comunidade de apoio como podemos ajudar uns aos outros no deserto então uma equipe de apoio Deus deu uma equipe de apoio a ele Deus mandou repartir o seu espírito com 70 e ele tinha o seu auxiliar Josué que não se apartava dele e o outro foi conselhos sábios conselhos sábios então esses dois elementos primeiro a presença de Deus conosco segundo cerque-se de uma equipe de apoio sobretudo se você é um líder mas você tem apoio como é que você não ser um líder da sua família dos seus amigos da sua comunidade e conselhos sábios foi o conselho do sogro Getro que o ajudou realmente a carregar tudo aquilo porque ele não aguentava carregar tudo sozinho então lembre-se disso Deus falará em nossas vidas se nós estivermos dispostos a ouvir a ele porque ele vai nos ouvir vai estar conosco vai nos dar uma equipe de apoio e vai nos dar pessoas que tem maravilhosos conselhos para nos ajudar amém aleluia né coisa maravilhosa bom e aí agora nós vemos aí temos aí profeticamente é dito desde o início do ano né que Deus levantará muitas estérs né então vamos então vamos saber como a coragem e a inspiração da história de Esther pode realmente nos ajudar e como que nós podemos seguir aí as mulheres nesse tempo de hoje qual o papel das mulheres né vendo Esther aí a posição da Esther salvou realmente foi utilizada para salvar um povo então qual é o papel das mulheres também no mundo de hoje como que nós podemos levantar aí várias estérs eita falar sobre Esther coragem de Esther vitória de Esther inspiração de Esther é um livro né eu quase escrevo aqui o livro também mas não vou trazer o livro para vocês tá mas eu começaria citando o texto que foi o que você colocou nas suas perguntas como e muito inspirador e você vai guardar aí na sua mente 414 por quanto é a palavra de Mardoqueu a Esther no meio de um grande desafio se te calares neste momento crucial certamente socorro e salvarão salvação surgirá de outra parte para os judeus mas tu e a casa teu pai e os teus familiares todos serão aniquilados quem sabe se não foi para um dia como este que foste nomeada rainha da Pérsia muito bem eu citei aqui nove lições temos muitas mas apenas nove que podem nos ajudar na vida de Esther e a primeira a primeira que nós queremos ressaltar não perca a sua coroa não perca a sua coroa porque o Esther surge por causa de uma coroa perdida Bastia era a rainha a gente pode até dar uma desculpa para para ela mas suas atitudes suas reações não foram tão boas assim e ela perdeu a coroa então na história do livro de Esther eu diria que essa é a primeira lição que nós vamos encontrar mas segundo a obediência é a chave que dá acesso aos lugares mais altos nós vamos ver essa marca em Esther ela foi criada pelo tio então como filha e ela aprendeu dentro de uma cultura hebraica a ser obediente há um princípio no judaísmo princípio hebraico da posição do pai porque um filho deve obedecer ao pai porque o pai representa Deus e Deus é soberano então o pai é soberano e se você conhece a soberania você não questiona você obedece eu amo esse conceito porque ele é muito forte dentro de mim a soberania dos pais a soberania de Deus então não se questiona o soberano e esse espírito está em Esther como uma judia então ela obedeceu sempre e quando ela é levada para o Harém para ser preparada para apresentar ao rei Mardoqueu dá-lhe instruções você não diga de onde você é muda o nome e tudo ela obedeceu ao sair de baixo do teto do mesmo modo que sob o teto e essa forma de obedecer até porque no grande desafio que ela vai ter quem é que está presente? Mardoqueu quem é que desafia? Mardoqueu o pai adotivo então a marca de obediência na nossa vida nos levará a lugares mais altos e a desobediência no caso da Vasti realmente a tirou de um lugar alto tirou tirou a sua coroa porque ela tudo bem porque ela não queria ela estava respeitando a autoridade do marido que estava ali com todos os seus oficiais perdeu agora em terceiro lugar então porque foi obediência de Esther que abriu as portas do palácio e a colocou no lugar mais alto terceira coisa Deus é especialista em levantar os improváveis outra coisa Deus é especialista aliás Paulo diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus agora você pega ela é uma orfanzinha judia um povo desprezado e pensar que ela vai chegar a posição mais elevada para ser a libertadora da eliminação do seu próprio povo é improvável mas o decreto qual era? o decreto era muito sério o decreto dizia assim a ordem de destruir matar e aniquilar todos os judeus desde o moço até o velho crianças mulheres em um só dia no dez terceiro dia do mês de adar e saquear os seus despojos e aí quando Mardoqueu vai e diz você tem que ir ao rei aí como ela era uma pessoa obediente meu Deus não posso eu tenho uma lei aqui mas aí vem o desafio o desafio que se de todo te calares livramento virá de toda parte mas e esta é uma frase chave para um tempo como este chegaste a ser rainha você e eu você cada um de nós está no estágio da nossa vida que Deus nos levantou para um tempo como este e temos que reconhecer que o lugar onde nos encontramos hoje não importa se é no deserto não importa se é no jardim é para um tempo como este em nossa geração que Deus nos levantou então Deus a escolhe ela entendeu o seu propósito ela entendeu qual é o propósito de Deus para a minha vida e buscou em Deus forças para cumprir a sua vontade por isso Deus podia usá-la em quinto lugar lute com as armas corretas lute com as armas corretas ela convocou três dias de oração e jejum vamos jejuar sexto busque a orientação do Senhor sabemos que tudo que ela fez a partir dali é porque ela recebeu direção durante os três dias de jejum e oração você está certo Deus fala no jejum é fundamental para a vitória sétimo não tenha medo de fazer o que o Senhor ordenou se Deus diz vai ao rei apesar do decreto não tema Deus está com você Deus é especialista em abrir portas fechadas e derrubar muralhas então vá não tenha medo em oitavo lugar o mal que você deseja ao próximo retorna sobre você então o que aconteceu com a mão a forca que ele preparou para matar Mardoqueu mela ele foi enforcado então e aqui fica uma lição emoções são péssimos guias e a ira pode nos levar a um caminho de morte por que que a mão fez aquela forca porque estava irado nunca tome decisões sobre ira porque o resultado vai ser péssimo em outro lugar faça o bem mesmo que ninguém note Deus o exaltará em seu devido tempo o que que acontece aqui o que que Deus vai usar Mardoqueu descobriu um complô para matar o rei contou para Esther e Esther conta para o rei tudo bem foram enforcados mas não qual foi a recompensa de Mardoqueu zero zero não se preocupe faça o bem sem esperar a recompensa é Deus quem vê é Deus quem reconhecerá no devido tempo e ali é registrado e o que ocorre para reverter toda essa situação foi o que ele fez lá atrás porque aí Deus dá uma insônia né ele pede para ler as atas do reino aí ele pergunta ei ah que interessante o que é que se fez nada nada aí Deus está no meio por que que Deus está no meio porque Esther buscou a Deus Deus intervém aí não é seu trabalho você não sabe o que que Deus vai fazer não importa não fique pensando magicando ah será 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 não 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 foque-se em Deus foque-se em Deus foque na promessa não fique é pegando pensando prevendo não gaste energia porque isso entra no caminho da incerteza da insegurança da falta de fé porque quando você olha para a circunstância você vai ter medo não adianta né é isso aí agora o que ocorre isso mostra que Deus sempre no seu tempo virá e nos dará a recompensa aqui estão algumas lições de como a sua fé corajosa nos inspira hoje a seguir os mesmos passos eu queria aproveitar para terminar esse bloco e nós vamos continuar esse bloco no próximo episódio ainda temos para falar sobre Paulo sobre a resiliência sobre a fé mas esse bloco que nós temos aí várias mulheres ouvindo esse podcast né várias mulheres que estão aí ouvindo várias mulheres que estão passando por um deserto algum de grande desafio seja na sua vida financeira na sua vida profissional na sua vida pessoal né e muitas vezes você falou sobre o jejum né porque estava brincando comigo estava brincando hoje comigo que eu gosto de um jejum eu disse eu não conheço ninguém que gosta mais de jejuar do que você gostei inclusive o dia de podcast é dia de jejum para nós que você decretou e eu segui mas o jejum é um dos que é um dos itens que mais treina principalmente o nosso espírito né e também disciplina o nosso corpo para a gente também aprender a controlar nossas emoções nesse caso que você falou aí da ira a gente vai aprendendo a controlar as nossas emoções né é um é um dos itens bem fundamentais mas eu queria que você desse um conselho sobre o jejum sobre não sobre esse levantar de mulheres sobre as mulheres que estão passando aí por esses desafios por essas dificuldades no momento de hoje às vezes ela está com uma dificuldade no casamento em casa uma dificuldade financeira ou está passando aí pela fase do climatério da menopausa e não sabe muito bem o que fazer qual seria o conselho que você daria para essa mulher que está aí em casa para que realmente ela se possa se levantar como um esté na sua família na sua comunidade na sua igreja no seu trabalho primeiro não se veja como vítima mas veja-se como vencedora no meio de todas as circunstâncias graças a Deus disse Paulo que sempre nos conduz em triunfo não é de vez em quando então nós como mulheres temos desafios diferentes dos homens e às vezes temos temores por causa disso às vezes o preconceito às vezes o preconceito o machismo dentro de casa e ordens do marido que contrariam nossa maneira de ser cobranças e você fala de mesmo de climatério dentro do casamento você com tantas reações hormonais que o marido não entende que os filhos não entendem trazendo conflitos não se veja como vítima entenda que todos nós passamos por provas e por dificuldades é parte da vida é parte da vida Deus quando criou o homem colocou-o no jardim o deserto não era o projeto de Deus mas o pecado é que trouxe o deserto no entanto temos que entender que há um Deus que cuida de nós em todas as situações e a nossa maior nosso maior problema eu vou sempre dizer isso é o nosso foco onde você se concentra nós nunca paramos de pensar mas nós podemos controlar a fonte do nosso pensamento porque se você tem uma dificuldade seja ela qual for nem lá dentro a gente está nomeando mil porque todos tem uma fonte só todos tem uma fonte coisas que ocorrem contrárias ao seu desejo sempre é o eu que está no meio eu não falei no outro mas bem que eu escrevi né que o deserto é aquele que nos leva a ver o nosso eu onde o eu tem que morrer onde descobrimos que nós estamos muito centralizados em nós e aí o deserto vai nos fazer olhar para dentro e ver que realmente o nosso eu está tão grandão nosso ego e nós temos que aprender a deixar que o eu saia do caminho para que Deus seja o centro da nossa vida então tudo é questão de foco temos dificuldades todos têm mas qual é o tamanho da dificuldade você que determina os problemas tem a dimensão que nós damos aos problemas por causa de concentrar quando eu começo a olhar para um problema ele vai crescendo e à medida que ele vai crescendo dentro da minha mente dentro da minha visão porque eu estou elaborando eu estou pensando e aquilo que vai ocupando a minha mente vai afetando o meu sentimento as minhas emoções são afetadas eu vou me sentir abatido vou me sentir com raiva vou me sentir desprezado que Deus não me ama tudo por aí vai ser um horror dentro de nós por quê? porque eu fiz uma escolha uma escolha que eu fiz centrar-me no problema e eu diria seja mulher seja homem seja quem for qualquer idade seja a dificuldade que vocês têm de frente a Deus mude o foco mude o foco tire a mente do problema não fique pensando nele e eu diria nem fico orando sobre ele senhor meu marido porque isso porque aquilo porque esse tipo de oração eu chamo de oração de depressão que não está falando com Deus está falando com o problema você usa o nome de Deus mas você está conversando com o problema você sai da oração pior do que quando começou porque você está olhando, olhando, olhando não você tem que pegar a promessa qual é o problema? pai graças te dou porque tu estás comigo tu sabes o que está acontecendo tu tens o controle de tudo eu estou nas tuas mãos eu me atiro nos teus braços eu sei que tu me conduzirás em triunfo que em todas as coisas tu me darás vitória dependo da tua sabedoria obrigado pelo teu Espírito Santo em mim que me guia que me consola precioso Espírito Santo meu amado companheiro eu me atiro nos teus braços e quando você começa a mudar o foco o que ocorre? suas emoções vão mudando aí é quando o que a gente já falou aqui você vai ver as oportunidades das dificuldades você vai ver que pode crescer que as coisas não são negativas que as demoras não significam que Deus se esqueceu que Deus não lhe ama não pelo contrário tudo é mudança de foco portanto aí eu cito hebreus desembarassando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando fixamente para Jesus o autor e o consumador da fé o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo ignomínia de si mesmo e está sentado à destra do trono de Deus então foque em Jesus você vai ter força à medida que você confia você tem força para vencer você vai crer mesmo que a circunstância não mudou você começa a mudar por dentro volte lá o outro primeiro episódio você vai mudar por dentro e aí os problemas não terão aquela imensidão até porque veja quando você entra num voo e o avião vai levantando o voo os prédios vão ficando pequeninos na verdade daqui a pouco você vê parece que são caixas de fósforo lá embaixo porque você está lá na altura então quando você começa a comungar com Deus e descobre que a minha posição é sentada com Cristo eu estou sentada com Cristo à destra de Deus então todos os problemas estão lá embaixo eu vejo tudo lá de cima eu estou vendo lá de uma outra plataforma e eles se tornam cada vez menores e essa minha comunhão com Deus me fortalece para vencer todos os desertos e eu digo isso de cátedra porque quem tem cinquenta quase sessenta anos de carreira no ministério já tem passado por todo tipo de deserto na vida mas com essa presença e com essa mudança de foco é vitória sobre vitória Deus nos leva de fé em fé de vitória em vitória e de glória em glória amém aleluia então se você quer saber como superar esse desafio esse deserto que você está passando aí se conhece alguém que está passando por esse período de deserto não esquece de compartilhar esse episódio também se inscrever aí no canal nos seguir no instagram arroba valnice milhomes arroba doutora joana costa arroba ative seu dna e nós te esperamos na continuação desse episódio no próximo episódio se você quer ter uma experiência singular acesse lá valnice milhomes ponto com ponto br barra israel e acenda a jerusalém conosco numa viagem de aprendizado numa experiência imperdível e ai e ai e ai negão normalmente vai vir des amanhã e ai e ai